Com esse vídeo eu vim apresentar para vocês o curso completo de bolos caseiros, método seu de bolo artesanal. Amanda, por que método seu? Eu vou explicar para você por que o nome do meu curso é método seu de bolo artesanal. Dentro do meu curso eu coloquei todas as dificuldades que eu tive lá no início da confeitaria. Então o nome do meu curso diz tudo sobre mim. Eu não consegui entender com facilidade as técnicas da confeitaria e não consegui fazer um bolo sem causar um maior desastre na cozinha. Então quando eu ia fazer um bolo, então imagina, era farinha para lá, era açúcar para cá, era o maior desastre. Ainda por cima o bolo não saía legal no final. Ou saía murcho, ou ele saía matumado. Era maior desespero, maior da frustração. Então tudo que eu tive dificuldades lá no início, eu coloquei tudo dentro desse método. Por isso que se chama método SEO. Naquela época eu não tinha capacidade para conseguir desenvolver receitas fáceis, econômicas, que eu conseguisse atingir um público como o meu público hoje. O meu público é um público que ele não pode pagar muito por um bolo. Por isso que hoje eu ensino para vocês essas receitas fáceis e econômicas. Por isso que uma massa de bolo minha rende dois bolos. Por isso que eu consigo um custo mais baixo para vender o meu produto, vender por um preço acessível para o meu cliente e ter lucro consequentemente. Então naquela época eu não tinha capacidade para desenvolver receitas fáceis e econômicas. Um dos desafios que eu tive lá atrás, hoje eu criei uma solução para te ajudar a ter os melhores resultados e não passar por tudo que eu passei. Então o meu papel aqui é encurtar o seu caminho. Falando assim parece ser fácil, mas é claro que foi com muito estudo, muita dedicação, muitos testes e mais testes para que hoje eu possa acender as minhas mãos e te ajudar. É claro que o processo que eu passei você não vai precisar passar, porque hoje eu desenvolvi o meu método para te ajudar a trilhar no caminho correto. Então eu vou te apresentar aqui agora o método CEO de bolo artesanal por dentro. Então a letra C significa clareza no conteúdo para que você consiga absorver da melhor forma possível. Então a letra E de CEO significa escala na produção. Te ajuda de uma maneira simples e rápida a você fazer muitos bolos na sua cozinha sem bagunçar, de uma forma organizada. A letra O significa de honestidade. Te ensina a fazer receitas tão fáceis e econômicas que você consegue ser super honesta com seus clientes cobrando um valor bem baixo e tendo lucro também com isso. Agora vamos seguir o método aqui por dentro. Eu vou te apresentar como que é todo o conteúdo do curso por dentro. É muito conteúdo, tá? Já fique sabendo disso. Dentro do curso tem mais de 88 videoaulas, tá? E o curso ele é um organismo vivo. Eu estou sempre colocando novas aulas, sempre atualizações, tá? Para que as alunas fiquem sempre atualizadas de novas receitas, tá bom? Novos conteúdos. Eu ensino sobre muita coisa que você já vai ver. E além de tudo tem sempre atualizações novas dentro do curso. Então aqui mais de 88 videoaulas, módulos. Primeiro módulo, os boas-vindas. Só em módulos boas-vindas você vai encontrar duas aulas. Aqui tem módulo de mindset. É um módulo muito importante onde a gente faz a reprogramação da sua mente. Então todas as crenças, medos, inseguranças que você tiver, nessa aula já vai ser desmistificada, vai ser quebrada, porque eu te ajudo com essa aula de mindset. Equipamentos e utensílios, módulo 2. Eu falo sobre equipamentos e utensílios que você vai precisar para trabalhar com bolos caseiros. Aqui na nossa semana gratuita eu já passei alguma coisa para você, mas lá dentro eu explico sobre a batedeira e outros equipamentos e utensílios que você pode estar substituindo aí na hora de fazer o seu bolo caseiro. No módulo 4 eu falo sobre método de preparo. Qual que é o método de preparo que a gente está usando para fazer o nosso bolos caseiro dentro do curso completo? Aqui no módulo 5 eu explico sobre a função de cada ingrediente. Esse módulo 5 é um dos módulos mais importantes também. Aqui você vai aprender a função do ovo, do açúcar, da farinha, do óleo. Você vai aprender a função do fermento e você vai entender para que serve cada ingrediente dentro da massa do seu bolo. E a partir daí você vai começar a criar suas melhores receitas e você não vai mais precisar ficar seguindo receita. Você vai desenvolver suas próprias receitas e vai se tornar realmente uma especialista em bolo porque você vai entender a função, você vai entender a base da confeitaria. Esse módulo aqui é importantíssimo também. Módulo 6, ensino sobre bolo assado. Amanda, como saber se meu bolo está assado? Se tiver alguma dúvida ainda, nesse módulo eu tiro toda a sua dúvida. Módulo 7, módulo também muito importante sobre marketing. Amanda, o que é marketing? Nessa semana gratuita eu já falei para vocês um pouco sobre marketing, porém eu vou dar uma puxadinha aqui por cima. Marketing é o processo da venda. Então antes de você vender, você precisa fazer o seu marketing. O marketing é muito importante para todas as empresas, todo mundo quer vender um produto. Então é necessário sim, esse módulo é um módulo muito importante. Eu sempre falo, adianta você saber fazer um bolo perfeito, porém você não sabe vender esse bolo perfeito? Se você não sabe vender esse bolo, não tem nem porquê você começar a fazer bolo. Então é necessário você aprender todas as etapas do processo. E o marketing é uma etapa muito importante desse processo. Falo sobre anúncio, aqui no módulo 8. A gente está aqui no módulo 8 aqui embaixo. Anúncios. Explica sobre como fazer anúncio no Instagram, anúncio no Facebook. Você me conheceu através de um anúncio, provavelmente lá no Facebook ou lá no Instagram. Então se você quiser alavancar o seu negócio de verdade, eu ensino você a fazer anúncio nesse módulo. De uma maneira sempre fácil. Ai Amanda, eu não sei mexer em rede social. Ai Amanda, eu não sei fazer anúncio. Você tem um filho em casa? Você tem uma filha? Você tem uma neta? Você tem o teu esposo, que pode ser que o seu esposo tenha mais sociedade com rede social? Se você tem pessoas ao seu redor que tem mais sociedade com rede social, mostra essa aula de anúncio que ela vai conseguir fazer um anúncio de sucesso e você vai alavancar mais ainda as suas vendas aí no seu negócio físico. Módulo 9, vendas. Tem muita estratégia de vendas nesse módulo. Eu ensino como você vender através de redes sociais. Eu ensino como você vender através do WhatsApp. Então aqui também tem muito conteúdo sobre venda, tá? Como eu já falei para vocês, tem mais de 80 vídeo-aulas. Então o curso é muito completo. Sem contar que eu estou sempre colocando atualizações, aula novas dentro do curso. Módulo 10, rotina de trabalho. Aqui nesse módulo eu explico um pouco de rotina de trabalho, como que você pode se adaptar aí fazendo essa rotina de trabalho para que o seu trabalho ele seja leve, não fique exaustivo, puxado e estressante. Então é necessário a gente ter uma organização, uma rotina aí nos nossos horários de trabalho. Módulo 11, precificação. Muito importante também você entender sobre precificação. Dentro desse módulo eu explico tudo bem certinho, dentro do passo a passo e disponibilizo para você uma planilha automática. Essa planilha ela é perfeita. Você vai lá colocar os seus ingredientes certinho. Ah, 200 gramas de farinha eu uso. 150 gramas de trigo. Farinha e trigo é a mesma coisa, né? 200 gramas de farinha, 150 gramas de açúcar. Você coloca tudo certinho na planilha. A planilha vai te dar o preço de custo lá embaixo. Ah, essa receita te custou 5 reais. Depois ela vai colocar ali para ti mais 25%, que é os gastos invisíveis, onde a gente gasta para lavar uma louça. A gente gasta água, depois o detergente. Esses gastos que a gente não consegue medir, a planilha joga ali mais 25% em cima do custo. Depois ela vai colocar ali o teu lucro, eu estou falando de obra, você vai colocar o preço do embalagem que você gastou para vender aquele produto. E a planilha vai te dar o valorzinho tudo bem bonitinho lá no final de venda. Você vai vender esse bolo por tanto. Então ela é perfeita, ela é mágica, tá? Só essa planilha já valeria o dinheiro do custo todinho completo, porque ela é mágica. E não é só as receitas do custo que você pode precificar, é todas as receitas que você tiver. Módulo 12, módulo de massa. Aqui dentro desse módulo eu te ensino a fazer mais de 10 massas, tá? Em videoaulas e depois as outras massas tudo na apostila. Mas como eu falei, o curso sempre tem novas atualizações. Essa semana ainda eu vou subir uma aula de bolo de milho com requeijão dentro do curso. Então eu estou sempre subindo aulas novas. Então as massas que estão na apostila, eu vou postando dentro do curso, consequentemente até o final, até completar as 30 massas de bolos caseiros todas em videoaulas. Então aqui, módulo 12, módulo de massas. Módulo 13, cobertura. Ensino a fazer vários sabores de coberturas. Módulo 14, montagem. Nesse módulo eu ensino você a fazer a montagem, uma decoração perfeita de cada bolo, tá? Módulo 15, bolo vulcão e bolo piscininha. Ensino você a montar bolo vulcão, ensino você a montar bolo piscina, tá? Módulo 16, o desenforme perfeito. Como você desenformar o seu bolo da forma correta, para que o seu bolo não quebre. Então eu ensino nessa aula. Módulo 17, bolo festivo. Amanda, o curso não é de bolos caseiros? Sim, o curso é de bolos caseiros. Mas eu sei, tá? Porque eu vivenciei isso na minha pele. Quando a gente começa a vender bolo, os clientes, se é bolo caseiro, por exemplo, os clientes vão querer um bolo de festa. Então o cliente, ele compra contigo pela primeira vez. Ele se apaixona pelo seu produto, ele ama. Ele vai querer comprar de ti pela segunda vez, pela terceira vez. Aí o cliente vai te perguntar, Ah, você não faz bolo de festa? Aí você vai falar, Não, eu não faço, eu faço bolo caseiro. Mas, para quem se torna minha aluna do curso completo, não vai precisar falar isso, porque aqui dentro do curso, eu tenho uma aula de bolos de festa, bolo festivo. Então é um módulo com mais de quatro videoaulas, onde a gente ensina a fazer uma montagem de bolo de cenoura perfeito, ensina a colocar a quantidade de recheio correta, quantidade de caldo correta, estruturação, cobertura do zero, tá? Porque eu gosto de trabalhar com a cobertura de body queen de merenda suíço. Então eu ensino do zero, você fazer um body queen de merenda suíço, a cobrir esse bolo e a fazer uma decoração linda mármore, tá? Então você normalmente precisar ficar perdendo dinheiro, porque você não sabe fazer bolo de festa. Você vai aprender aqui dentro desse curso, do método CEO, tudo, tá bom? Tudo. Para mim saber tudo isso aqui, eu tive que comprar vários cursos, me especializar, colocar na prática, para eu poder tirar toda a minha vivência daqui e passar para você hoje. Mas no meu curso completo, método CEO de bolo artesanal, você vai aprender tudo em um só curso. Sem contar também que eu vou colocar sempre para você novas atualizações. Então uma vez por mês tem conteúdo novo para as alunas. Então aqui, ó, bolo de festa, você vai sair de um bolo caseiro que você vende em torno de 30, 40 reais. Você vai sair para um bolo de festa de em torno de 150 reais a 200 reais. Isso vai depender da região que você mora, do tamanho do bolo que o cliente pede, do sabor, da decoração e tudo isso, tá bom? Então vai depender. Mas você vai estar saindo de um produto baixo ticket para um produto alto ticket. Então é muito importante você aprender a fazer bolo de festa para não perder dinheiro, tá? Você não pode perder dinheiro, a gente tem que colocar dinheiro no nosso bolso e não perder dinheiro. Então por isso, nesse curso, eu ensino a fazer massas que você consegue fazer tanto bolo caseiro, tanto bolo vulcão, bolo piscininha e bolo festivo, tá? Então essas massas que eu ensino dentro do curso, você consegue criar vários produtos, tá? Porque são massas maravilhosas, fofinhas, estruturadas, úmidas e muito saborosas, tá? E melhorem de econômicas. Então aqui, bolo festivo, módulo 18, finalização. Onde eu faço ali a finalização, mostro os bolos para vocês, porque a gente aprendeu dentro do curso. Módulo material de apoio, que é o último módulo, módulo 19. Você vai ter acesso ali a planilha para você baixar a planilha de precificação e você vai ter acesso ali em todas as exercícios do curso, que é a postila, onde você pode baixar e imprimir. É um PDF, é a postila em PDF, onde você pode baixar no seu celular, imprimir, encadernar e deixar a sua postila em fácil acesso para quando você quiser fazer as exercícios, elas estiverem ali. Além de todo esse conteúdo que você já viu aqui, adquirindo o curso, você vai ter mais quatro bônus, que vai ser a minha postila de brigadeiro gourmet, onde você vai aprender a fazer brigadeiros gourmet deliciosos, que você pode estar vendendo aí por encomenda, o cento, ou você pode estar vendendo ali uma caixinha com quatro unidades, datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Então, assim, tem uma infinidade de opção para você estar vendendo esses brigadeiros. Vou te dar também de presente a minha postila de pudins. Eu amo pudim, então eu desenvolvi essa postila para dar de presente para minhas alunas, essa postila de pudim. Então, se você entrar no método SEO, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. A postila de pudim, a postila de sobremesas natalinas, onde eu te ensino você a fazer torta morangofi, torta banoffee, torta de queijo, que é um sucesso a minha torta de queijo. Eu te ensino tudo dentro dessa postila. E você também vai ganhar de brinde a minha postila de coberturas de sucesso. Então, tem mais de 30 sabores de coberturas para você fazer, tanto para cobrir bolos caseiros, quanto para fazer em bolos no pote, em fatias de bolos, em bolos de aniversário. Você pode também fazer recheio dos bolos de festa nessa postila de coberturas de sucesso, tá? É claro que você deve estar se perguntando agora, meu Deus, Amanda, tanto conteúdo assim, esse curso vai ficar muito caro, eu não vou conseguir pagar. Eu tenho certeza que isso passou pela sua cabeça, né? Tanto conteúdo. E olha que eu não falei para você a parte melhor, né? Que você adquirindo o curso, comprando esse método, você tem acesso no curso por 5 anos, tá? Então, no período de 5 anos, você pode assistir as aulas a hora que você quiser, onde você estiver, basta ter acesso à internet, no seu celular, você consegue assistir tanto no seu celular, quanto no seu computador. Mas a maioria das minhas alunas assiste no celular e é ótimo pela praticidade. Você também vai ter acesso ao seu certificado de conclusão, tá? Adquirindo o método, você vai ter acesso ao certificado de conclusão, comprovando que você se tornou uma boleira profissional e especialista em bolos caseiros. E eu tenho certeza que isso vai ser uma conquista muito grande para você. Onde você pode baixar esse certificado no seu celular, imprimir, colocar num quadrinho aí na parede da sua cozinha, na parede do seu quarto, da sua sala, e mostrar para todo mundo que você se tornou uma boleira profissional e especialista em bolos caseiros. E sem contar também que você tem o meu suporte personalizado via WhatsApp. Então, nesse período inteiro de curso, você tem o meu suporte personalizado via WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com a Amanda. A professora vai aqui te ajudar a tirar todas as dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo do curso, você pode me chamar ali no WhatsApp que eu vou estar disponível para estar te auxiliando e te ajudando. Então, as alunas que entrarem para o método SEO de bolos artesanais tem também o meu suporte personalizado via WhatsApp. E com certeza agora você deve pensar, meu Deus do céu, o curso vai ser tão caro que eu não vou ter condição financeira de entrar nesse curso. Mas como eu falei para vocês, vocês que participaram essa semana é gratuito, eu tenho uma condição especial para você, tá bom? De lançamento. Então, com certeza, o preço do curso é tão pequenininho que cabe no seu bolso e você vai ter acesso a todo esse conteúdo, ao meu suporte, à minha ajuda, onde eu vou pegar na sua mão e te ajudar a alcançar os seus objetivos e os seus resultados, que é chegar ali num sucesso. Boleira profissional e atingir o faturamento de R$ 5 mil todos os meses. Então, vamos para o preço do curso, que é o que importa, né, Amanda? Amanda, pelo amor de Deus, que eu estou ficando aqui descabelada, arrancando os cabelos da cabeça, achando que esse curso vai ser um valor muito caro que eu não vou conseguir pagar, Amanda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu quero muito entrar no método, mas se for muito caro, eu não vou conseguir, eu não tenho condição financeira no momento, porque afinal, eu quero aprender fazer bolo caseiro, me tornar uma especialista e vender bolo caseiro e me ter dinheiro e você quer cobrar quanto nesse curso, Amanda? Socorro. Fica tranquila por aí, tá? Aqui, ó, se fosse me cobrar a apostila de pudim, eu ia cobrar R$ 97,00. De brigadeiro R$ 97,00, sobremesas natalinas mais R$ 97,00 e cobertura de sucesso também mais R$ 97,00. Todo esse conteúdo aqui, ó, foi conteúdo de muito tempo. Essas receitas eu fazia em hotel, essa receita eu fui adaptando, fui criando as receitas que realmente funcionam, receitas gostosas, a paladar dos clientes, tá bom? Essas apostilas sobremesas natalinas aqui, ó, você vai aprender a fazer torta banoffee, morangofi, torta de queijo, pudim de manjar branco, é, na calda da meixa, você vai aprender a fazer várias sobremesas deliciosas pra você também ter o faturamento aí no natal, você vai aprender a fazer pudim pra vender sobremesas no natal, é virado de ano, datas sazonais, enfim. Cobertura de sucesso também vai conseguir fazer várias coberturas pra seus bolos caseiros, pra colocar no seu recheio de bolo, é, de festa, enfim. Então, só isso aqui, ó, eu poderia cobrar R$ 398,00. Mas, hoje, pra você que é participando a semana gratuita de bolos caseiros, você não vai precisar pagar R$ 388,00, porque isso aqui é um presente meu, pra você, presente meu, pra você, ok? Então, essas quatro apostilas é um presente meu pra você, que você vai entrar no método seu de bolo artesanal. Amanda, mas quanto que fica o preço do método, que é o que me interessa, porque eu quero me tornar uma especialista em bolo, não em pudim, em brigadeiro. Mas, eu estou dando de presa essa apostila, porque um produto complementa o outro. O bolo caseiro vai complementar o bolo festivo, o bolo vulcão e o bolo piscina. E essas sobremesas aqui vão complementar, os seus clientes vão pedir sobremesa pra vocês. Então, como eu quero que vocês ganhem dinheiro, eu já estou preparando vocês com todo esse conhecimento aqui na confeitaria, tá? Então, a apostila presente meu, o curso, se vocês for pagar o curso em época que não é lançamento, você vai pagar 609 reais, tá? O valor do curso. Mas, se você for pagar todo o valor do curso mais as apostilas, ele dá um valor de 997 reais. Então, fica 997 reais o preço do curso com as apostilas também de presente, se não for em época de lançamento. Mas, como você participou da semana gratuita, o curso não vai ser 997 reais. Ele vai sair aqui por esse valor. Peraí, tcham, tcham, tcham. Vamos bater os tambores aí pra vocês verem o valor que vai sair o curso nesse lançamento, tá? É um valor surreal que eu sei que vai agregar muito na vida de vocês esse conhecimento. Eu quero muito que vocês tenham acesso a esse conteúdo porque eu sei que vai ajudar demais, tá? Vocês no posicionamento, nas redes sociais, cada receita dessas são receitas pensadas, tá? Com o nosso público, que são um público que também não pode gastar muito dinheiro com bolo. Então, eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave. Então, o valor do curso completo, em vez de ser 997 reais, o valor do curso hoje, pra vocês, vai sair por 147 reais. Meu Deus do céu, Amanda, eu achei que sairia 597, que sairia 397, mas 147 reais sim, 147 reais apenas, tá? e agora, como é que eu posso fazer esse 147 reais se eu não tiver nada nesse exato momento pra eu poder aproveitar a oportunidade e entrar nessa turma hoje, agora? Como que eu posso fazer? a gente tem uma seguinte condição, você pode pagar no cartão em até 12 vezes, tá? Aqui, deixa eu botar pra vocês, cartão de crédito, tá, gente? Cartão de crédito em até 12 vezes, fica 12, parcela de 14,76, fica menos de que uma pizza por mês, muito menos de que um cachorro quente, hoje em dia, você não come um cachorro quente mais com 14,76, então, você vai ter acesso a esse conteúdo que vai te transformar uma boleira profissional, vai gerar muito valor na sua vida, vai fazer uma transformação aí pra sua vida financeira por 147 reais em 12 vezes. Ah, Amanda, eu quero fazer em menos vezes, você tem a oportunidade de fazer em menos vezes, passa uma vez no cartão, duas, três, mas pra ficar um valor bem acessível pra você pagar por mês e não sentir que isso pode, né, pesar no seu orçamento, é uma parcelinha de 14,76, tá? Fica uma parcela boa pra você? Beleza, então, então você pode pagar 14,76 todo mês, é, pade por esse conhecimento riquíssimo. Ah, mas Amanda, posso pagar no Pix? Pode pagar no Pix. No Pix fica 147, ok? Então, o preço do curso ficou esse aqui apenas, né, isso aqui, 147 reais ou em 12 vezes de 14,76 no cartão pra você ter acesso a todo esse conteúdo que vai te ajudar a faturar aí 5 mil reais todos os meses na confeitaria, eu tenho certeza que será um divisor de água na sua vida. Então, corre lá pro grupo agora, faça sua inscrição e seja muito bem-vinda ao meu curso completo Método CEO que foi preparado com muito carinho pra te ajudar aí a encurtar o seu caminho na confeitaria e te ajudar aí a ter muito sucesso e muito resultado. Então, tudo que você precisar pode contar comigo, pode me perguntar, tirar qualquer dúvida no privado, tá? Que eu vou estar à disposição. Beijos e fico com Deus e espero muito que esse conteúdo dessa semana gratuita que foi incrível tenha agregado muito aí na sua vida.